Música Menina, porque hoje a gente tá na Vila Inglaterra, né, mano, aí tem uma guia turística? Isso mesmo, aqui tem uma guia turística muito top, a gente quer conhecer ela, que eu quero pra ela me mostrar as belezas, os encantos da Vila Inglaterra, mano. Ah, não acredito, mano. Arrasou, colega. E aí, colega, e aí sou eu, colega, eu tenho uma agência de turismo, minha cara de gato no cio City Tour. Colega, eu tenho vários pacotes, temos o pacote pra quem tá desempregado, temos o pacote, colega, pra aposentado, temos o pacote até pra liso, qual que você quer? Eu tô no pacote de liso. De liso. Tá, colega. Detalhe, o pacote de liso, colega, ele não tem direito nem a água, nem a um suquinho de quesuque, colega. Vambora, vambora. Vambora. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, primeiro nós vamos, na entrada da Vila Inglaterra, sejam todos bem-vindos, sabe, vamos lá, a entrada da Vila Inglaterra, ladies and gentlemen, my cat face, welcome, thank you. Essa aqui é a galera. Então, gente, hoje aqui diretamente da Vila Inbratel, estamos aqui com a minha cara de gato, ela que vai nos apresentar o bairro. Mana, eu queria saber por que o nome do bairro se chama Vila Inbratel? Colega, deixa eu te dizer aqui uma coisa, o bairro se chama Vila Inbratel, colega, por causa da torre da Embratel, tem uma torre. Deixa eu te dizer como é que foi tudo que conversou com o Chico por aqui, colega. Primeiro eles dizem que tocaram fogo lá no Goiabau, lá no Saviana, colega. Aí as famílias ficaram desabrigadas, aí a Universidade Federal doou um terreno para a galera para cá, para o anjo da guarda. Nesse período, colega, eles estavam construindo, colega, o porto do Itaquim, colega. Eles estavam construindo e tal, tal, tal. Aí vieram as famílias, sabe como é que é, colega? Como é que é? Bota um bairro aqui, colega, milha. Aí, colega, aí foi isso. Nós temos, eu acho que 41 anos, colega. Era para mim ser, inclusive, colega, da Vila Inbratel era para mim ser, colega. Presidente da União dos Moradores. Vixe, vixe, por que não foi? Porque eu só tive 2 votos, colega. Ô, mano, tadinho. Colega, 2 votos, colega. Aí a gente chamou a família para contabilizar. Se a família tem 10, ela tem 2, colega. Falei, bora, bora fazer uma acariação. Chamaram que tinha, chamaram não sei o que, chamaram não sei o que, chamaram não sei o que. Pegaram o almoço, colega. Aí quando saí, mamãe disse, eu voltei em Mia. Isso, minha mãe voltou, colega. Graças a Deus. Aí, minha irmã, eu voltei em Mia. Tirou até a foto. Colega, nem eu voltei em Mia. Tu acredita? Nem eu voltei em Mia. Mas, colega, é isso. E aqui nós estamos, a Vila Inbratel. A Vila Inbratel está colorida, porque co, colega, afugenta qualquer tristeza. Não tem depressão com cor. Então, Romildo, conta pra gente da onde surgiu essa ideia de pintar, dar essa cor para o bairro, essa alegria, essa energia. Eu senti logo um impacto quando eu cheguei. Menina diferente, né? Moleca, tá toda colorida. Cara, a ideia surgiu a partir de mim e Amanda Trabasso, que é uma amiga minha, né? Já foi minha sócia em um estúdio que a gente tinha. E a gente resolveu trazer os artistas pra cá, né? Pra Vila Inbratel, que é um bairro periférico, né? Mas a gente sabe que é um bairro muito vivo também. A gente resolveu ressignificar a Vila Inbratel, que antigamente era conhecida por um estereótipo não muito legal. E hoje em dia mudou completamente. Aí, a Mia, que é da Vila Inbratel, também sabe, né? Pois é. E a pegada agora aqui é diferente. Pois é, colega. Aqui é só cor, só alegria. Colega, cor, afugenta depressão. Afugenta, colega. Colega, toda coisa que eu vou presta, colega. E bicha, aqui ó, ele mandou a gente ir. Mas ele vai fazer a linha com nós dois? Ah não, bicho, até não dá muito ó. Tem um pra cá, dá. A gente chama um primo, alguma coisa. Mandou a gente entrar, disse que tá ok. Mas será que não tenho nenhum marroca? A gente vai entrar só se não tiver nenhum marroca. Se alguém nos olhar. A gente vai morar lá? Minha, cadê essa louca, hein? Meu Deus, tá louca. E hora do lanche? Hora do lanche, colega. Tá aqui o lanche de vocês. Esse que é o nosso pacote de liso, só deu pra isso? Colega, tu quer pagar barato e tu quer comer o quê, colega? Filete. Torta. E sem água, colega. Ah, meu Deus. Isso aqui deve estar salgadão. Salgado, nada, colega. Agora, colega, nosso ponto auge de nosso city tour pelo bairro da Vila Ibratel, colega. Nós estamos chegando na Rua 2, colega. A Rua 2 é uma rua bem tradicional, colega. É a minha rua na Alemanha, a Rua 2, viu? Rua 2, colega. E tem toda a Rua 2, tem sua identidade, colega. Isso, eu acho que é do fuxico essa daqui. Colega, aqui quase não tem Maroca, colega. Quase não tem, colega. E nessa rua, colega, nós temos várias famílias que vieram, colega, de São João Batista. Aí estão aqui, trouxeram suas culturas, trouxeram tudo. E colega, esse é o recorte cultural da Vila Ibratel. Aqui? Não, aqui não, colega. Não, a história que eu acabei de dizer. Colega. Eu tenho que fazer um recorte aqui. Olha aí, quase não tem Maroca, colega. Olha só, meus amores, esse foi mais um, deu close, né, mano? Foi na Vila Ibratel, foi babado, foi esquenta, foi colorido, foi alegre. Foi maravilhoso, foi top engraçado. Olha, o próximo programa a gente pode estar no seu bairro, né? Então aguarde a gente aí que a gente está chegando. Minha irmã, cadê essa guia? Cadê a nossa guia? Ei, colega, já não terminou a diversão, você já ia embora, colega. Já não terminou, tem o último passeio, colega. Turístico na Vila Ibratel. Barreirinhas, não tem trolha que vai lá nas dunas? Pois é, colega. Na Vila Ibratel, colega, tem a bike. Nós vamos... Colega, eu tenho carteira, colega. Tá louco, eu tenho carteira, mas de vacina. Mas de vacina. Vamos embora, colega, vamos embora, vamos embora, colega. Tchau, tchau.